Obrigado, amor. Obrigado, amor. Como se eu tivesse estado na minha vida por 100 meses e vou levar esse chanquinho pela vossa. Preparate, vim. Novo da hora. Galerinha, tudo bem? Eu queria realmente dizer que eu estou muito feliz pela direta que vamos fazer amanhã às 7 da noite. De verdade, queria invitar a toda a gente, todos vocês, que baixem toda a aplicação para que podamos falar. E vai ser uma coisa muito incrível e divertida. Então, galera, não se esqueça de baixar a aplicação e nos vamos ver amanhã às 7 da noite. Beijos a todos. Quero ver América Latina. Quero ver, ter todos comigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.